Tem notícia quente no Cruzeiro, as informações de momento com Emerson Pansieri, bom dia Pansieri. Bom dia Kátia, a informação de momento é que Fernando Diniz será o novo técnico do Cruzeiro. Ele está negociando com o Clube Celeste desde a demissão do Fernando Seabra, que foi anunciada hoje de manhã, inclusive trouxemos essa notícia aqui já na Itatiaia logo cedo, e o Fernando Diniz se encaixa no perfil que o Cruzeiro quer de técnico. Experiente, vencedor, já venceu o Copa Libertadores da América, então o Cruzeiro está muito próximo de anunciar de maneira oficial, mas aqui na Itatiaia a informação que Fernando Diniz vai assumir a equipe Celeste nessa caminhada de Copa Sul-Americana, Campeonato Brasileiro, e já para conhecer também os companheiros de trabalho e também os jogadores, ex-treinador da seleção brasileira, ex-treinador do Fluminense, Fernando Diniz, será o novo técnico do Cruzeiro. Com as informações do time Celeste, repórter Emerson Pansieri.